Tá, tchau. De novo, eu sinto muito mesmo. Para, por favor, eu falei com ela. Isso nunca tinha acontecido antes. A Ellison queria falar alguma coisa e não achou as palavras. Crianças mordem, acontece. Obrigada. Então, você pensou mais na chefia? É, um ótimo cargo e tem um aumento, mas será que é o suficiente? Não, não é um aumento, é só uma lembrancinha, uma coisinha de nada aqui. Com certeza não é o suficiente para justificar a papelada que não acaba nunca. Os protocolos, as reuniões, as reclamações, são tantas reclamações. É por isso que ninguém quer o cargo. Mas você está numa posição de negociação muito interessante, Altman. Eles precisam de você. E se eu fosse você, eu pediria a Lua e os planetas e Plutão. E o que seria isso tudo exatamente? Olha, se fosse comigo, um assistente administrativo em tempo integral, que será a pessoa de referência para qualquer reclamação da equipe. E essa pessoa também irá nas reuniões de orçamento no meu lugar, se eu não estiver disponível e fará anotações para o meu relatório. Eu também quero três semanas adicionais de folga e o dobro do aumento que vocês ofereceram e um orçamento para a pesquisa. É muita coisa a se considerar... São os meus termos, senhor. Eu vou precisar de um tempo para pensar nisso. Eu tenho certeza de que você entende. Claro. Claro. Obrigada. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma